Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui na loja da ladeira, na 25 de março. Vim aqui trazer para vocês novidade. Já aproveita aí, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Aqui está, ó, tem cabedais também. Tem muitas coisas, muitos materiais que vocês vão amar. Ó, tem cabedal. Tem cabedal e é a partir de R$17,00, R$17,60. Gente, essa loja é maravilhosa, tem muitas pérolas. Vem nos pacotes de 500 gramas. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui são alguns cabedais. Tem aqui de R$29,00. Aqui são materiais para fazer bijuterias, esses daqui, ó. Aqui é um cabedal também. Cabedal para costurar no chinelo. Olha, eu tenho o cabedal aqui em formato de folhinhas. Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo o endereço da loja, o WhatsApp, o nome da rua, o número. Tudo certinho para vocês virem aqui e conferir, entendeu? E ver tudo direitinho. Ó, aqui tem, ó, linha de nylon. Olha os valores, R$18,40. Mas é tudo grande, ó. Dá para você usar bastante. Aqui tem todas as enumerações, gente, ó. Tem 0,30, 0,35, 0,40, mm. Todos os números que você quiser, todos os materiais, você vai achar aqui nessa loja, ó. Olha quantos fios de nylon. Agora, fio de seda, que é a parte do fio de seda. Ó, vou estar mostrando aqui para vocês a quantidade de cores sortida para você aproveitar bastante. Se você vir nessa loja, não tem como você não comprar, porque tem muita coisa, gente. Olha que cores lindas. R$12,00 aqui, ó. Esse daí. Fio de seda, 1mm. Ó, estão R$12,00, gente. Então, o precinho é até razoável, né? Dá para comprar, porque dá para fazer muitos chinelos. Tem aqui, ó, pedrarias. Aqui também para fazer chinelo infantil. Tem aqui, ó, búzio. Quem gostar de enfeitar chinelo com búzio, é o pacote de 500 gramas. Tem essas coisas de ponteara, tem pérolas craqueladas, coloridas. Tem toda a cor que você quiser aí, ó. Você vai achar. Pacote aqui, ó, tá R$67,70. R$60. Pacote com 500 gramas. É pérolas demais, gente. Olha que cores lindas. É melhor você comprar um pacote aqui já grande, assim, de 500 gramas, do que você comprar um pouquinho e acaba rápido. E depois você tem que ir comprar de novo na loja. E esse só vai gastar frete ou condução, né? Olha esse aqui, que lindo, ó. Para pôr em chinelo infantil, em tiaras. Olha, gente, aqui são cordão, cordão de... Cordão para vocês enfeitar chinelos. Aqui tem vários modelos, várias cores. Tem também cordão de strass. Tem essas partes aqui também iluminadas, que servem para você estar enfeitando... Artesanato, né? Quem gosta de enfeitar potes de vidro, tem tiara para você... Já pronta, encapada, para você estar enfeitando, né? Com suas pérolas. Aqui vende tudo no atacado, ó. R$29,10. Aí vem... Acredito que vem umas seis tiaras. Aqui tem acrílico, olha que lindos, essas pedrarias. Coisa demais nessa loja, ó. Olha quantas pérolas. Olha, gente, que acrílico isso aqui, ó. As cores bonitas. Aqui, pessoal, o meu esposo estava gravando, só que no dia estava muito barulho e aí não deu para a gente conversar num áudio, né? Tinha também som lá fora para não dar direitos autorais. Aí eu estou editando vídeo em casa, né? Aí eu estou falando aqui para vocês. Esses daqui são pacotes também de 500 gramas. Tem pérolas muito bonitas, super vale a pena você estar vendo aqui e conferir. Pérolas de qualidade, primeira linha, tem miçanga, tem tudo. Essa loja tem praticamente tudo. E do lado dessa loja tem a lojinha pequena. Uma loja também é grande, mas só vende materiais em poucas quantidades. Se você quiser, assim, 100 gramas, 200 gramas, pacotinhos pequenos. Só que é bem mais... Compensa muito você comprar o pacote grande porque vai durar bastante. Olha aqui, ó. Quantas miçangas coloridas. Aqui são entremeios. Os entremeios aqui, ó. Está esse valor aí, esse pouquinho aí. Já os entremeios aqui eu não achei muito barato não. Mas tem outra loja que eu achei muito barato. E aí eu vou estar em breve aí gravando o vídeo para mostrar para vocês lá buscar, tá bom? Ó, esse pacote aqui, ó. De entremeio. Ele tem esse valor ali de... Deixa eu ver aqui... Quarenta e seis reais. Gente, eu achei uma loja ali. Que está mais em conta. Vou estar filmando para vocês lá e mostrando também, tá? Vai assistindo meus vídeos aí. Deixa o like aí. Fica todos com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!